Mais uma do Sassá, mais uma do Sassá Moleque pica pra cara Tenta, 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 cita, que cano por cima Olhando a via, ela quer caúcha Joga tchelega por cima, no meu palco, tudo papo Joga tchelega por cima, no meu palco, tudo papo Joga tchelega pra baixo, no meu palco, tudo papo Tenta, 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 cita, que cano por cima Olhando a via, ela quer caúcha Joga tchelega por cima, no meu palco, tudo papo Joga tchelega por cima, no meu palco, tudo papo Joga tchelega pra baixo, no meu palco, tudo papo Eu não tenho culpa de nascer assim Com o dom das piranha, cola e me E o DJ do baile, tá lançando essa Nós vim aqui do baile, joga tcheca Joga tchelega por cima, no meu palco, tudo papo Joga tchelega pra baixo, no meu palco, tudo papo Tenta, tenta, cita, que cano por cima Olhando a via, ela quer caúcha Joga tchelega por cima, no meu palco, tudo papo Joga tchelega por cima, no meu palco, tudo papo Joga tchelega pra baixo, no meu palco, tudo papo Tenta, cita, que cano por cima Olhando a via, ela quer caúcha Joga tchelega por cima, no meu palco, tudo papo Joga tchelega por cima, no meu palco, tudo papo Joga celeca pra baixo, com meu pau, com todo vapor Ah, eu não tenho culpa de nascer assim Com o dom das piranha, cola em mim E o DJ do baile tá lançando essa Nave aqui do baile, joga tcheca Joga celeca por cima, no meu pau, com todo vapor Joga celeca pra baixo, com meu pau, com todo vapor Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado